Tá pensando, né? O que aconteceu com esse ser estirado no sofá? Quer saber mesmo? Fiz exercício. Tô com tanta dor no corpo que não consigo nem me mexer, ó. Só os dedinhos. Você já sentiu isso? Fala pra mim. É claro. Fala pra mim. Se identificou com esse ser estendido no sofá, né? A Maria Luísa me escreveu e falou Júlia, eu sinto tantas dores musculares que eu acabo desistindo de praticar algum tipo de atividade física. Eu fico com muitas dores. Se você ainda não me conhece, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais e fundadora dos programas da MetaClara. Nesse quadro, Júlia me salva. Eu respondo perguntas, dúvidas que vocês têm dos vídeos aqui do canal do YouTube, lá no Facebook, Instagram. Mas sempre deixa a sua perguntinha aqui embaixo que vai ser um prazer imenso te responder. E já aproveita e se inscreve nesse canal. Aciona o sininho pra que sempre você seja avisada de um conteúdo novo. Fechou? Agora vamos falar dessa dor muscular. Por que é que ela acontece? Essa dor acontece por quê? Quando você faz uma atividade mais intensa, você acumula ácido lático nos seus músculos. Quando você faz uma atividade mais intensa, você causa micro lesões musculares. Mas não se assuste, isso é natural. São micro lesões que acontecem pra que o seu músculo fique mais fortalecido. Agora é importante, se você é uma pessoa predisposta a sentir muita dor pós exercício, baixa a carga. Ufa! Começa fazendo exercícios mais leves. Pega leve. O problema é que quando as pessoas querem começar, principalmente nessa época, né? Porque o verão tá aí, batendo na porta, é que querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então relaxa, vai com calma. Faz exercícios mais leves pro seu corpo ir adaptando ao movimento. Então não vai pegando muito pesado não. Começa de leve e aos pouquinhos vai aumentando a intensidade dos seus exercícios. Correto? Agora jure, já fiz, tô quebradaça, toda doída. O que que eu faço? Exercícios mais leves. Você precisa deixar os seus músculos se recuperarem. Então ontem fez um HIIT. Hoje faz aí um pilates, um yoga, uma caminhada. Mas permite que os seus músculos, eles consigam se restabelecer, se recuperar pra você fazer um novo exercício mais intenso novamente. Agora se a dor continua por muito tempo, sempre doída, sempre e nunca se adapta ao exercício, é importante visitar um médico e ver o que pode estar acontecendo com a sua estrutura muscular. Mas no mais, é tudo normal. Certo? Beijo grande, deixa sua dúvida aqui embaixo, se inscreve nesse canal e nos vemos no próximo vídeo. Qualquer dúvida que eu possa responder será um prazer contribuir com você. Tchau, tchau!